E seguimos juntos com muita informação aqui no Bande Cidade 1ª edição. Hoje que é 31 de maio de 2016, último dia do mês de maio. Vamos então aos destaques do dia. Dia Mundial Sem Tabaco tem ações contra o cigarro em Curitiba. O governo do estado garante repasse de 340 mil reais por mês para o hospital de clínicas. Vídeos da Polícia Rodoviária Federal mostram ameaças de integrantes do Movimento Sem Terra. A campanha Maio Amarelo termina hoje, mas ações de educação no trânsito precisam continuar. Homem encontra 11 mil reais em dinheiro e devolve tudo para a polícia. E ainda, nesta semana tem evento para degustação de vinhos em Curitiba. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Bande Cidade 1ª edição que está começando na tela da Bande Curitiba. Uma ótima tarde para você, ótima terça-feira. Começamos com imagens de Curitiba, capital paranaense que registra neste momento 18 graus. Já, inclusive, atingimos a máxima prevista para esta terça. O tempo segue assim, com muitas nuvens, um pouquinho de sol, sol bastante tímido na capital paranaense. Mas, segundo o Cimepar, não deve chover de tarde e nem à noite. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. No centro de Curitiba, uma ação quer disponibilizar tratamentos aos dependentes do cigarro. E nós vamos direto para a Praça Rui Barbosa conversar com a repórter Solange Berezuque. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Ara. Boa tarde a todos. São duas barracas aqui na praça com várias informações sobre o cigarro. Primeiro, aquelas que muita gente já sabe, que é a questão da saúde. O cigarro é responsável por vários tipos de câncer, além de doenças no coração e também no pulmão. E depois, sobre as dificuldades que as pessoas têm para parar de fumar. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Marcelo Colling, que é coordenador de um programa da Prefeitura que funciona nas unidades de saúde. Boa tarde, Marcelo. Esse programa, na verdade, começa com reuniões, né, para que a pessoa receba medicamentos e orientação. Isso, boa tarde. É, a pessoa que tem o problema do tabagismo, ela vai procurar uma das nossas unidades de saúde e já vai receber a chamada abordagem mínima nesse primeiro momento, já no primeiro dia. Depois, passar por uma entrevista para entrar num grupo para a cessação do tabagismo. Esse grupo tem reuniões semanais que acontecem durante quatro semanas e depois uma manutenção que vai depender de cada um. Geralmente, uma reunião por mês que pode durar até um ano depois. Esse grupo conta com orientações que têm de terapia comportamental, também com orientações medicamentosas, porque é um vício que tem a ver com comportamento, tem a ver com hábitos e tem a ver com a nossa química do cérebro. Então, a gente tenta fazer a abordagem combinada sempre. Agora, o bacana é o resultado, né, das 1.100 pessoas, por exemplo, que foram atendidas no ano passado nas unidades, tem bons resultados de gente que conseguiu parar. Mais da metade chega na quarta reunião sem fumar, tá? 55% é o índice que a gente conseguiu de cessação na quarta reunião. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Yara. Se alguém fuma e quiser vir buscar essas orientações, as barraquinhas ficam aqui na Rui Barbosa até às 5 da tarde. Perfeito, Solange. Muito obrigada pelas informações. Importante para a saúde do indivíduo que vai parar de fumar e para a saúde também do sistema público de saúde, que gasta muito dinheiro para combater, para tentar tratar as pessoas que acabam adquirindo algum tipo de doença devido a esse vício. E olha só essa história, um homem encontrou 11 mil reais em dinheiro vivo em um shopping de Curitiba. Sabe o que ele resolveu fazer? Devolver tudo para a polícia. Hoje, Alindo passa na frente do shopping com a consciência de que fez a coisa certa. Isto porque, no final da tarde deste domingo, dentro de um dos banheiros, ele encontrou em um envelope pouco mais de 11 mil reais. Em cima da patente tem uma prateleirinha de mármore e aí tinha um pacote ali que eu julguei até que fosse, de repente, a gente fica pensando, pô, será que não é uma bomba isso aí, alguma coisa, né? E aí fui abrir o pacote e tinha um valor em espécie ali. Envelope branco, tá? Médio. Mas não tinha nenhum número, nada, nenhum nome, absolutamente nada. O comerciante registrou um boletim de ocorrência e o caso foi para o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, ao Siaxu, em Curitiba. Você andar com dinheiro desses, entendeu? Vai que é um dinheiro de uma ocorrência, alguém te para na rua, né? Aí eu liguei para a polícia, a partir do momento que eu liguei, eu me isento, né? Com o auxílio de câmeras de segurança, as investigações devem apontar o dono do dinheiro ou se a quantia será destinada a doações. Mas aquele ditado de que achado não é roubado não vale neste caso. Se não devolver o objeto encontrado, pode ser crime da cadeia, o delito de apropriação de coisa achada, cuja pena é de detenção de um mês a um ano ou até multa. É possível que seja praticado um crime, né? Se não for devidamente os órgãos informados, né? Então é possível sim as circunstâncias de indicarem o cometimento de um delito. Então o correto é acionar o 9-0, a polícia militar desloca até o local e realiza o encaminhamento desse objeto, enfim, do valor em dinheiro até a polícia judiciária, que é a polícia civil. No shopping, ninguém quis gravar a entrevista, mas aqui, nem ontem, nem hoje, ninguém reclamou da perda deste envelope. Para o comerciante, a expectativa era de poder conhecer o tal azarão. Como eu comentei com várias pessoas, às vezes você é meio ridicularizado e tal, né? Por ter feito isso, devolver, porque a maioria das pessoas realmente não devolvem, né? Não nem pensam nisso, né? Mas eu acho que é um critério meu. Mas assim, não vejo também, às vezes as pessoas falam, pô, parabéns e tal. Ok, a gente até aceita, entendeu? Mas não vejo como um mérito, vejo na verdade como uma obrigação. Tá aí então, não é um mérito, mas infelizmente quando a gente vê tanta notícia ruim, né? De roubo, de desvio de dinheiro, acaba sendo uma informação positiva, uma notícia boa que a gente pode passar. E o mês de maio termina hoje e com ele termina também a campanha Maio Amarelo, para conscientizar sobre a atitude correta dos motoristas, motociclistas e dos pedestres. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o coordenador da campanha, Mauro Gil, que está aqui na TV Band. Mauro, boa tarde. Qual é o balanço que você faz aí da campanha deste ano do Maio Amarelo? Bom, boa tarde a todos. Nós podemos dizer com certeza que esse foi o mais especial. A gente conseguiu resultados espetaculares junto ao público, junto às entidades, junto às empresas, junto ao voluntariado de pessoas se envolvendo com o trabalho de levar o propósito da sensibilização a toda a população. Foi muito bom e estamos muito contentes com o resultado. É claro que a gente tem esse período específico em que as ações de trânsito, de consciência no trânsito, são intensificadas, mas é importante que se continue também com campanhas paralelas, com outras ações educativas, porque trânsito é uma vivência diária e diariamente a gente precisa estar pensando em comportamentos corretos no ambiente do trânsito. Sem dúvida. Os nossos números de mortos no Paraná justificam que a gente continue com as ações buscando a resolução dos números de mortos e de feridos dentro do Estado. Então, o Maio tem uma agenda positiva a partir agora do início do próximo mês, onde todos os meses nós trabalhamos alguma ação específica para a parte de segurança no trânsito. Então, esse é o nosso papel. O Maio, para nós, é importante. É o mês onde a gente concentra as ações. Mas, durante todo o ano, a gente continua realizando ações bem direcionadas a públicos direcionados, buscando a conscientização das pessoas. Qual seria, na sua avaliação, hoje, o maior problema que temos no trânsito e qual seria a dica a repassar, pelo menos uma, né? São várias possíveis, mas uma em especial que o senhor passaria aos motoristas, aos pedestres, aos motociclistas, a todo mundo que está no trânsito. Bom, hoje nós temos dois ou três problemas que estão concentrados, que são a bebida, o celular, o uso de segurança no banco traseiro. Então, o que a gente pede é o seguinte, se dirigir, não beba, porque isso é uma consequência grave e você pode, não só você sofrer, mas também a família ou um terceiro em cima disso. O celular, hoje, é um problema terrível, não só para quem dirige, mas também para quem é pedestre na rua e ciclista. Porque hoje você está teclando, você está falando, você está com fone de ouvido e a consequência no trânsito é muito grande se você não ouve ou não presta atenção naquilo que você está se ocupando na hora de transitar. E o cinto de segurança traseiro é outra causa fundamental de mortes no trânsito ou de sequelas. Então, esses três fatores, nós temos vários outros, mas esses três são os principais que a gente abordou e quer abordar a partir de agora dentro do trabalho de conscientização no trânsito. Perfeito. Coordenador, obrigada pela entrevista e pelas dicas. Sempre importante, sempre importantíssimo a gente pensar na nossa responsabilidade no trânsito. 340 mil reais serão repassados pelo governo do Estado todos os meses ao Hospital de Clínicas em Curitiba, que é de responsabilidade da União. O HC, um dos maiores prestadores de serviços do SUS no Paraná, enfrenta uma crise financeira. Acumula uma dívida de 10 milhões de reais. O convênio garante o repasse mensal de 340 mil reais pelo governo do Estado ao Hospital de Clínicas de Curitiba, que recebe pacientes pelo SUS de todo o Estado e é de responsabilidade do governo federal. O auxílio começa em junho. E na primeira quinzena de junho, segundo o nosso secretário, entra na conta aqui do HC, para não minimizar as dificuldades que os paranaenses encontram nessa área de saúde em relação à falta de recursos federais. Na verdade, o grande problema do hospital é desabastecimento. Então, nós vamos empregar integralmente esse montante em reabastecer o nosso hospital para não suspendermos os atendimentos à população. O aporte financeiro pelo governo do Estado o ameniza, mas nem de longe resolve o déficit do Hospital de Clínicas pela falta de repasse de recursos pelo governo federal. Hoje, a dívida do HC cresce entre 1 e 2 milhões de reais a cada mês e, neste ano, já acumula 10 milhões de reais. Segundo o reitor da Universidade Federal do Paraná, a dívida ocorre pela contratação de 485 profissionais no fim do ano passado. Nós precisaremos de uma solução completa, com várias áreas de atuação. Nós estamos renegociando a contratualização com a Prefeitura de Curitiba. Vamos atrás do Ministério da Educação, através da EBSER, para ampliar o financiamento do hospital e tentarmos deixá-lo superavitado até o final do ano. E durante essa reunião no Hospital de Clínicas, o governador Beto Richa também falou sobre a reunião que teve ontem com estudantes de escolas públicas. Reunião essa que resultou na desocupação de três colégios de Maringá. Segundo o governador, as indicações apresentadas pelos alunos serão atendidas pelo Estado e a merenda do Paraná vai ser melhorada também. Os recebi com o compromisso de desocuparem as escolas, foi o que aconteceu, e na minha frente reconheceram. Até o líder deles, que estava falando, disse o seguinte, eu visitei muitos estados. De fato, a melhor merenda que tem é a do Estado do Paraná. Ficou o compromisso de um nutricionista, pelo menos em cada região do Estado do Paraná, a retomada das obras, que eu disse a eles que essa é uma pauta que eu tenho cobrado direto da nossa secretária, tem aspectos burocráticos, legais, que acabam não dando a velocidade que nós desejaríamos nas ações do governo. Então, eu próprio tenho cobrado a retomada dessas escolas, que houve irregularidades. Então, a pauta deles é exatamente o que nós temos feito hoje. E depois do intervalo, você vai ver vídeo feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra ameaças de integrantes do movimento Sem Terra no interior. Não, não, não desliga a câmera. Não, não, não desliga e peraí. Quem que é o responsável? Quem que é? Quem que é o responsável? Quem que é o responsável? Estamos de volta com o Banho de Cidade, primeira edição. Vamos à Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ponta Grossa registra 17 graus agora. Máxima prevista para hoje de 19. Não deve chover nesta terça-feira. A equipe da Band obteve com exclusividade imagens que mostram ameaças de integrantes do Grupo Sem Terra durante manifestação na BR-277. O bloqueio aconteceu nos dias 18 e 19 deste mês. Do alto, a imagem que até então mais impressionava. Milhares de pessoas integrantes do MST na rodovia ou às margens dela. Para bloquear a pista, um caminhão de combustível, pneus ao redor e ameaça de que se os policiais avançassem, o palito de fósforo seria aceso e o caminhão incendiado. Foi no dia 19 de maio, segundo dia de manifestação. No dia anterior, a Polícia Rodoviária Federal tentou por várias vezes negociar a liberação da rodovia. Nestas imagens obtidas com exclusividade, um policial rodoviário que chega para conversar. Logo, os manifestantes vêm para cima do agente e gritam, tentando intimidá-lo. Peraí, peraí, peraí. Desliga a câmera. Não, não, não desliga e peraí. Quem que é o responsável? Quem que é o responsável? Quem que é o responsável? Calma aí, calma aí. Quem que é o responsável? Quem que é o responsável? Dá licença. Vejam que são dezenas de homens e vários estão armados com facões ou pedaços de madeira. Eu já avisei e vou avisar, cuida, quem está armado aqui, depois vamos falar que não estão. Você está armado. Então, jogue isso fora, jogue isso fora, porque eu vou considerar arma. Aqui, numa situação dessa, eu vou considerar arma. Ó, facão aqui não é local de facão, porque nós estamos num local de manifestação e facão aqui é arma, arma branca. Começa a tentativa de negociação. Se não tem conversa, é uma coisa. Agora, se tem, a gente quer ver quem é que vai conversar para a gente saber. Vamos fazer isso? Vamos liberar isso aqui? Vamos liberar isso? Não. Não? Você que decidiu, então, não? Vamos liberar? Não! Então, beleza. Os pessoal não... Depois que o policial insiste em dizer que eles serão identificados e responsabilizados pelo bloqueio da rodovia, muitos se escondem, se viram de costas, o cobrem o rosto. Como a negociação não avança, o policial promete voltar. E cada um que está aqui, cada um que está aqui pode ser responsabilizado depois, tudo bem? Tudo bem. Então, daqui cinco minutos eu volto aqui e quero conversar com alguém. Volto a conversar. Quero conversar com alguém, beleza? Passados os cinco minutos, ele volta com outro agente federal. E a recepção não é nada boa. Eles são barrados. Desta vez, não dá para ver os facões, mas ouça o barulho. É o barulho de facões riscando o asfalto. Ouça novamente. Então chama lá o lendo. Mais uma vez, ninguém se apresenta como líder para negociar. Os policiais são barrados de seguir em frente. Perceba como tem vários integrantes do movimento que estão com o rosto coberto. Mais uma vez, a negociação não avança. Os policiais vão embora. Essa outra imagem, à noite, mostra a ousadia ainda maior dos sem terra. Eles bloqueiam a passagem da viatura da PRF e fazem ameaças. Segue, segue, segue. Segue, segue. Deixa passar. Pode ir seguindo. Pode ir seguindo. Mete para ver. Vamos, vamos, vamos. Mete para o cara dele, se ele passar. Passados alguns minutos, os policiais foram liberados. Mas a rodovia não. No dia seguinte, essa era a realidade. Milhares de carros, caminhões, ônibus, parados. Dezenas de quilômetros de filas de veículos impedidos de circular pelos sem terra, que bloquearam totalmente por 48 horas a rodovia mais importante do Paraná, a BR-277. E os integrantes do movimento que foram identificados podem responder também por ameaça. Apreciadores de um bom vinho têm motivo para sair de casa com esse frio. Começa hoje e segue até a próxima sexta-feira. Um evento inédito de degustação de vinho, Wine Fest. Ontem, empresários paranaenses anteciparam a degustação. Os cinco maiores produtores de vinho do estado, reunidos em uma só noite. Pela primeira vez em Curitiba, um evento gastronômico com a exclusividade de vinhos finos paranaenses, elaborados por cinco vinícolas da região metropolitana de Curitiba. Hoje, os vinhos paranaenses começam a se apresentar. É um marco histórico para a nossa associação, que foi criada há seis meses, de divulgação do que a gente está produzindo aqui. Com a abertura da Wine Fest, Sabores e Aromas Paranaenses, a ideia é buscar apoio principalmente do governo do Paraná para conseguir novos recursos para os produtores. E tem aumentado de forma significativa, inclusive, os investimentos que proporcionaram um aumento da qualidade dos vinhos e espumantes produzidos aqui no estado. As cinco vinícolas que participam do evento integram o chamado polo de enoturismo na região metropolitana de Curitiba. O Paraná se reinventou. E hoje tem um circuito muito interessante de novas vinícolas, novos capitais, investidores, trazendo varietais diferentes, adaptadas, resistentes, tolerantes a esses problemas de enfermidades e produzindo, o que é mais interessante, vinho de qualidade. Vinhos e espumantes. Para este empresário, as nossas bebidas têm a mesma qualidade como os chilenos e os vinhos argentinos, por exemplo. O que precisamos é criar oportunidade do consumo. Criar oportunidade do consumo. E os restauranteiros são a porta de entrada para esse momento. de criar uma carta de vinho específica com vinícolas da região. Para que você crie um consumidor e esse consumidor passe a conhecer e aos poucos entender que também produzimos um vinho tão bom quanto o argentino e o chileno. Vamos às notícias nacionais também. Taxa de desemprego no Brasil volta a subir e já alcança o maior nível dos últimos quatro anos. No período de fevereiro, abril, o índice de desemprego foi de 11,2%. Atualmente, cerca de 11 milhões e meio de brasileiros estão sem trabalho. O filho caçula do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio da Silva, teria recebido quase 10 milhões de reais entre os anos 2009 e 2015 de empresas que foram beneficiadas com a compra de supostas medidas provisórias. As informações fazem parte de investigação da Operação Zelotes. E o relator do processo contra o ex-presidente afastado da Câmara Federal, Eduardo Cunha, entregou hoje o parecer final sobre a situação do deputado. O teor do voto ainda não é conhecido e deve ser oficializado apenas na próxima sessão do Conselho. Mas a tendência é de que o relatório aponte para a cassação do mandato. Cunha é investigado por manter contas no exterior e mentira em depoimento prestado à CPI da Câmara. E a gente vai agora para o litoral do Estado. Vamos ver como é que está o tempo nas praias do Paraná. Os termômetros marcam 15 graus. Tempo um pouco nublado no litoral do Estado. A máxima chega a 21, segundo o CIMEPAR. E assim a gente chega ao fim de mais um Bande Cidade 1ª edição. Amanhã, meio-dia e 40, já no mês de junho a gente está de volta. E agora tem Boa Tarde Paraná com Val Santos. Boa Tarde, Val.